Olá, a pauta de hoje é sobre uma técnica que virou febre depois que o smartphone passou a ser o nosso principal acessório, que é o selfie, a selfie fotográfica. E por incrível que pareça, hoje a maioria dos jovens, 55% na verdade, decide fazer uma cirurgia plástica por causa da foto, de sair bem na foto. Patrícia, a Patrícia é uma fotógrafa, ela vai contar pra gente umas dicas super interessantes de como você fazer uma selfie natural e que isso passe a ser um hábito na sua vida. Patrícia, conta pra gente qual é o segredo de uma boa selfie. Na verdade a selfie não é muito fácil no começo, porque é sua autocrítica, né? Você se olhar e encontrar o seu melhor ângulo, tirar o melhor de você naquele momento. Então isso é complicado no começo, depois que você pega o jeito, aí é automático. Até você encontrar o seu melhor ângulo, tem algumas formas, mas é diferente de um fotógrafo profissional que já tá te vendo de fora, tá te olhando de fora, o que combina mais o seu rosto, o que fica mais harmônico, aonde colocar o seu cabelo e você se olhar. É como se você estivesse olhando no espelho o selfie, né? Então assim, pra começar, olha no espelho. Olha no espelho no momento que você quer se fotografar e tenta encontrar o seu melhor ângulo. E depois você cria o compromisso com o seu celular, né? Depois você aperta o botão. Antes de você apertar o botão desesperadamente fazer uma selfie, se olha no espelho e vê o que você acha mais bonito em você. Acho que esse é o primeiro passo. E dentro disso tem algumas outras formas também de valorizar o selfie, que é a iluminação, né? Logicamente você não vai andar com você com uma luz profissional que vai valorizar a sua pele, enfim. Tem uma janela, né? Abra a janela, vai pra luz. Então, ó, lendo engano, se você olha aquele feed bonito, ou a pessoa tá ali, tirou uma foto, uma selfie, e ficou lindo, maravilhoso. Pelo que a Patrícia nos conta, a pessoa tirou várias fotos antes de escolher aquela que vai pro Instagram ou pra rede social dela. Patrícia, vamos falar de iluminação. Quais são os equipamentos que eu posso encontrar no mercado, que são bem baratinhos, enfim, que dá pra eu investir e fazer uma foto bacana? Primeiro é janela. Primeiro de tudo é janela. Onde você estiver, encontra a luz natural. Não existe iluminação melhor do que essa pra valorizar, ou até mesmo pra disfarçar alguma imperfeição da pele, ou te iluminar. É a luz natural. A luz natural, ela é homogênea, ela não te dá sombra. Abra a janela. A primeira coisa que eu falo é abra a janela. Você pode ver todas as blogueiras, todas as famosas, todo mundo que faz as selfies mais lindas do mundo, ou que fazem vídeos legais, elas estão numa janela. Ou a livre, né? Ou a livre, a luz natural. É sempre assim. Na fotografia também é assim. O que valoriza mais é a luz natural. Mas, hoje em dia, né, depois dessa febre do selfie, existem outras formas também, que é o ring light. Que é aquela luz que ilumina o seu olho. Essa daqui, ó, é um ring light que já tem um pedestal, ela já serve até pra um estúdio fotográfico. Agora, tem também a que você pode acoplar agora no teu smartphone. Sim, tem o ring light pra celular, né? É aquela luz que deixa o olho das pessoas incrível nas fotos e a pele incrível também. E isso facilita, porque evita aquela edição exagerada no final do selfie, né? Melhorar a pele. Logicamente, ninguém vai acordar e fazer um selfie com a olheira e sem um rímel e de qualquer jeito. O selfie, já que virou essa febre toda, ele tá sendo feito de uma forma mais caprichada, né? Então, a pessoa se automaquia ou aproveita uma maquiagem pra sair pra um evento, aproveita que tá pronta pra fazer alguma coisa e aproveita e faz aquele monte de selfie pra usar depois em diversos momentos. Tem umas semanas utilizando aquela selfie. Aquela mesma selfie, né? Vamos dar umas dicas agora, então, de quais são as posições, as melhores posições, enfim, pra pessoa descobrir o ângulo que ela fica melhor, por exemplo. Sim, eu como fotógrafa, quando eu vou dirigir uma mulher, né? Uma modelo, eu sempre digo pra prestar atenção no seu lado mais bonito. Todo mundo tem um lado mais bonito. Eu fiz sozinha uma pesquisa e eu sempre acredito que o lado mais bonito da pessoa é o lado onde ela joga o cabelo. Não tenho uma teoria pra isso, mas é fato. Tenta. Tenta se olhar no lado que você joga o cabelo. É sempre o seu lado mais bonito. Talvez você jogue o cabelo pra esse lado porque você se acha mais bonita desse lado e não sabe. Então, assim... Ó, eu não sabia disso, gente. É, isso aí. Ó, eu jogo meu cabelo sempre mais pra esse lado, né? Quando não tá muito oleoso, mas, assim... Eu não sabia disso. Agora você começa a prestar atenção se você gosta mais desse seu lado na fotografia. Tá. Tem outro lance também, que é se o seu rosto é um pouco mais redondinho, um pouco mais quadrado, você não gosta de se fotografar de frente. Porque talvez isso arredonde mais ou deixe o rosto um pouco mais quadrado. Então, virar um pouco o rosto, né? Pra... Deixa um pouco mais um diagonal pra você quebrar esse chapado, assim, do rosto na hora de se fotografar. E isso é um costume. Você vai se torcendo até você encontrar o lado que você acha mais bonito. Que é o papel do fotógrafo quando ele tá te fotografando. Ele tem que girar em torno de você até ele achar o seu melhor ângulo. E você sozinha com o seu celular, você tem que se movimentar até você encontrar o seu melhor ângulo. Não necessariamente todo mundo vai ficar bem fotografando de cima. De cima. Não necessariamente, né? Às vezes você não curte o seu nariz, você não precisa fazer uma plástica pra ficar bonita na selfie. Encontra o seu melhor momento com o seu nariz. Entendeu? Tá vendo, gente? Então é assim. Dá pra fugir um pouco dessas estatísticas de cirurgia plástica e tentar resolver tudo com técnica fotográfica. É bem mais fácil. Mais fácil, mais econômico e mais saudável. Afinal, os jovens estão optando pela cirurgia. E é muito cedo, né? A gente tá vivendo hoje até 100 anos. Então, a gente vai mostrar agora aqui pra você algumas dessas selfies que a Patrícia vai ensinar pra gente. Repete em casa e acompanhe o próximo vídeo que a gente vai falar de iluminação. Então, eu, como eu tenho um rosto um pouco mais redondo, eu sempre me fotografo na diagonal. Eu sempre viro um pouquinho o queixo. Então, eu sempre... Quando a gente vai fazer um selfie, você imagina como se tivesse um fotógrafo na sua frente, né? No começo é meio difícil, porque você vai se sentir uma tonta falando sozinha. Mas depois você acostuma. Eu sempre... Eu sempre... Que eu vou fotografar... Eu vou me fotografar e imagino como se eu estivesse trabalhando com uma modelo. Né? Então, eu penso em tudo. Ó, meu ombro vai aparecer? Então, vamos posicionar o ombro. Ah, é... Não, hoje eu tô um pouco inchada. Então, eu vou fazer assim. Vamos fotografar de lado. Vou jogar meu cabelo... Que aqui tá meio amassado. Não tá muito bom. Você tem que pensar em tudo no selfie. Se você quer que ele saia perfeito, você tem que pensar em tudo. Como se você estivesse sendo fotografada por um profissional. Então, é... Essa luz é maravilhosa. Você passa uma basezinha, faz um auto-make e liga essa luz e fica com a pele incrível. Não precisa editar. Se a gente fica branquinha, fica tudo perfeito. Outra coisa no selfie. No meu caso, eu não gosto de fotografar aparecendo... Sorrindo, aparecendo o dente de baixo também. Porque o meu rosto fica mais quadrado ou mais redondo do que ele já é. Então, sempre que eu vou sorrir pro selfie, eu tenho que pensar em alguma coisa. Né? Que me faça ficar feliz. E sorrir. Eu sorrio só com os dentes de cima. Também falo isso pras meninas que eu vou fotografar. Sempre. É... Sorria com os olhos. Eu sempre falo isso. Sorria com os olhos. Porque você não precisa fazer um sorriso falso pra foto. Você pode simplesmente dar um sorriso com os olhos. Não precisei mostrar os dentes pra sorrir. Tem uma coisa também que é muito legal. Pra quem tá aprendendo a fazer o selfie, que é melhor do que você esticar a mão e aparecer que você tá se fotografando, é você colocar o temporizador do celular. Você tem 10 segundos pra pensar se você gostou dessa sua posição. Então, é... Coloca o tempo. Depois você vai diminuindo ele pra 3 segundos. Porque você já fica de saco cheio de esperar o 10. Já muda o rosto. Mas no começo, põe 10 segundos. Põe 10 segundos pra se fotografar. E aí encontra a sua melhor posição. E... Aperta lá e faz a sua pose. Ó, eu tenho 10 segundos pra encontrar o meu melhor ângulo. Pra mostrar a unha mal feita. Não mostra a unha. Cobre. E faz seu selfie. Até você se encontrar, até você saber o que você quer. Mas sai. E sai e depois vicia. Por isso que tá desse jeito. Todo mundo louco do selfie. Até os homens estão fazendo selfie. Então, é... É isso. É só você encontrar seu melhor ângulo. De repente, se maquiar um pouquinho também antes de te fotografar. Porque faz toda a diferença. De repente, se maquiar um pouquinho antes de te fotografar. E aí